Cê tá bom, funcionando fica bom Fala que você tem moto lá Má de moto do avó aqui, não mano Olha, fome Fala que você tem moto acionado aí, gente Fala que você tem moto Fala que você tem moto acionado Fala que você tem moto acionado Vamos se posicionar bem, calma, calma que nós vamos nos posicionar bem com o cabo Ela vai sair no trigo aí ou vai dar volta na sujeira? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês tem que ir monitorando onde é que está ele? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aonde que está? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segura-se no banco! Segura-se no banco! Segura-se no banco! Segura-se no banco! Goh! É nosso porquinho. Cuidado. Cuidado na frente lá que tem gente. Cuidado na frente que tem gente. É muito pequenininho esse porquinho. Vai ver mais porco! É muito pequenininho. É muito pequenininho. É muito pequenininho. É muito pequenininho. Lá atrás tem porco também. Lá atrás tem porco. A tua direita tem mais um. E lá na esquerda tem um monte. Lá atrás tem uns 10 porcos.